Oi, gente! Você aprendeu em aulas anteriores como encontrar os divisores de determinados números, não foi? E será que todos os números têm vários divisores? E será que aquele que tem só dois, ou só três, ou quatro, será que ele recebe um nome especial? Então, para descobrir essa resposta, eu convido você a assistir esta aula. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula no meu canal. Eu sou a Giz e nesta aula você vai aprender o que são números primos e o que são números compostos. Mas antes de iniciar a explicação, eu quero pedir aquelas duas coisas que você já deve saber o que é, não é? Se inscreve no canal da Giz, clica na estrelinha aqui no cantinho, caso você ainda não seja inscrito, e ó, deixa um joinha aí pra mim. Ok? Então, antes de falar o que são números primos e o que são números compostos, vamos primeiramente recordar como encontrar os divisores de um número natural, tá bom? Eu vou fazer aqui, então, os divisores do número 24. Você já viu em aulas anteriores que nós temos os métodos de calcular os divisores, de encontrar esses divisores, seja ele pelo método convencional ou pelo método prático, certo? Então, aqui, quais são, então, os divisores do número 24? Vamos criar aqui, então, a lista desses divisores. Então, eu tenho, como nós sabemos, que o 1 é divisor de todos os números e ele mesmo. Então, se eu começo, se eu quero descobrir aqui os divisores do 24, eu sei que eu vou começar no número 1 e eu sei que essa minha sequência vai até o número 24, tá bom? Então, aqui, os divisores do número 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, o 12 e o 24, tá? Se você quiser as explicações mais detalhadas de como encontrar por esse método convencional ou por meio do método prático, eu vou deixar a indicação aqui pra você e também você pode encontrar o link na descrição, ok? Porque o nosso objetivo nesta aula não é calcular os divisores, encontrar esses divisores e sim, a partir desses divisores, tentar entender o que são números primos e o que são números compostos, tá bom? Os divisores de 18. Então, vamos listar aqui quais são os divisores de 18. Eu sei que começa no 1. Então, é o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18, tá? Os divisores do número 10. Os divisores do número 10 são o 1, o 2, o 5 e o 10, tá? Olha aqui. Agora, vamos fazer os divisores do número 49, que são o 1, o 7 e o 49. Lembra? Começa no 1 e termina no próprio número. Os divisores de 5, gente, quais são os números que eu consigo dividir o 5, tá? Então, lembra bem. Se eu colocar aqui 5, qual é o número que eu coloco ali dentro da chave que eu consigo dividir o 5? É o número 1 que eu consigo colocar ali. Então, dá por 1. E qual é o outro número que eu consigo colocar? Se eu dividir 5 por 2, vai dar 2,5. Vai sobrar? Vai dar número quebrado, sobra resto. Então, não pode. 5 por 3 também não vai dar. 5 por 4 também não. Então, o único número que vai dividir agora ali o 5, que eu posso colocar aqui dentro, é o próprio 5. Então, os divisores do 5 são o 1 e o 5. E os divisores do 2? Para eu realizar uma divisão aqui, quem eu posso colocar ali no divisor que dá a divisão exata? Eu posso colocar o 1, porque isso aí eu já sei, né? Que o 1 é divisor de todos os números. Quem mais que eu posso colocar? O próprio 2, né? Porque, lembra, começa no 1 e termina no próprio número. O 1 e o 2. Bom, mas já que a aula, então, o foco da aula não é encontrar os divisores, O que eu quero, então, fazendo esses divisores? Eu quero que você perceba uma coisa. Os divisores de 24. A hora que eu listei os divisores de 24. Quantos divisores tem o 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Então, o 24, ele tem 8 divisores, tá? Depois, o 18. O 18 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. 6 divisores, tá bom? O 10 tem 1, 2, 3, 4 divisores. O 10 tem 4 divisores, certo? Agora, aqui o 49, não é o 7? O 49, nós encontramos 3 divisores para o 49. E o 5? O 5 só tem 2 divisores. Tanto o número 5, quanto o número 2. Tem apenas 2 divisores. Então, gente, é aqui que eu quero que vocês observem uma coisa. Nós temos, então, números que tem vários divisores, né? Que nem tem 8 divisores. Até deu certo. 8, 6 e 4. Mas foi uma coincidência. Não é que sempre vai acontecer isso, tá, gente? 8, 6 e 4. E 3 divisores, 2 divisores. E tem números que tem 2 divisores. E é a partir daí, da quantidade de divisores que tem determinado número, que nós vamos classificá-los em números primos. Ou nós vamos classificá-los em números compostos. E aí, você já tem noção de que são números primos e o que são números compostos? Como que eu vou classificar? Observa bem. Os números primos são aqueles números que tem apenas 2 divisores. 2 divisores. Marca aí no seu caderno, tá bom? Então, dessa lista que eu fiz aqui, dessa lista aqui, os 2 números que eu consegui colocar que tem 2 divisores, é o número 5 e o número 2. Ó, eles têm 2 divisores cada um. Então, eu posso falar, gente, que o número 5 e o número 2, eles são números primos, porque eles apresentam 2 divisores. Tô repetindo de novo, porque é pra você marcar aí mesmo e nunca mais esquecer, tá? E quem são esses 2 divisores dos números primos? É o 1 e o próprio número, ó. É o 1 e o próprio número. Por isso que nós falamos que números primos têm apenas 2 divisores, sendo eles o 1 e ele mesmo, sendo o próprio número, tá? Mas e aí os outros números? Que nem esse aqui que tem 3, esse que tem 4, 6, 8. Posso encontrar números que têm 12, 10 divisores? Eles são chamados, então, de números compostos. É isso mesmo. De 3 ou mais divisores, eles são chamados de números compostos. 2 divisores, números primos. Então, marca essa observação no caderno pra você não esquecer mais. E vamos agora listar quais são os números primos? Vamos lá? E aí, gente, já marcou no caderno o que são números primos e o que são números compostos? Não marcou ainda? Então, marca, aproveita que eu escrevi aqui no quadro também, ó. Números primos, então, os números primos têm apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns números primos, tá bom? Eu coloquei aqui numa sequência. Então, os números que são primos que nós temos. Eu fiz até o 20 aqui, tá bom, gente? Depois nós vamos continuar numa próxima aula. Ó, 2, 3, 5. Lembra do 2 e do 5 que nós vimos ali no exemplo anterior? Que são primos porque tem 2 divisores? O 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Todos esses números que eu coloquei aqui são considerados números primos porque eles têm apenas os 2 divisores. E uma coisa que você deve lembrar é que os números primos são infinitos. Então, não acaba aqui no 19. Eu quis exemplificar até aqui só, tá bom? Porque nós vamos fazer em outra aula mais números primos. Então, pra representar que eles são infinitos, eu vou colocar os 3 pontinhos aqui. Tá bom? Mostrando aqui que eles são infinitos, tá bom? E os números compostos? O que você escreveu aí no seu caderno sobre os números compostos? São números que têm 3, 3 ou mais divisores. 3 ou mais, tá bom? E esses números compostos, gente, sempre ele pode ser escrito utilizando um produto de números primos. É isso mesmo. Lembra lá da aula de composição de números em fatores primos? Então, nós pegamos o número composto, realizamos a decomposição e esse número composto é escrito na forma de um produto de números primos. Olha os números compostos que eu trouxe aqui como exemplo, tá bom? Não tá numa sequência. 4, o 6, 8, o 9, o 14, o 18, o 24, o 35. Então, todos esses números que eu coloquei aqui, e lembrando, são infinitos, eles são chamados de números compostos, porque tem 3 ou mais divisores. Mas o que esse negócio aí, gente, que você falou que são escritos, todos os compostos podem ser escritos como um produto de números primos? Por exemplo, vamos pegar aqui o 14, ó. Pega o 14. Como que eu posso escrever esse número 14 sobre uma multiplicação, utilizando, na verdade, uma multiplicação de números primos? O 14 pode ser escrito como 2 vezes 7, ó. O 2 é primo e o 7 é primo, então o 14 é composto, porque eu consigo escrevê-lo na forma de dois números primos, 2 e 7. Mas só por isso que ele é composto? Não, porque se eu pensar no número 14, ele tem quantos divisores? O 1 é divisor do 14, o 2, o 7 e o próprio 14. Ele tem 4 divisores, então se encaixa nessa definição aqui. Se eu pegar, por exemplo, o número 18, será que eu consigo escrever o número 18 utilizando o produto de números primos? Consigo, que vai ficar como? O número 18 pode ser escrito como 2 vezes 3, vezes 3, ó. Vamos conferir? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Ou eu posso escrever assim, ó. 2 vezes 3 elevado ao quadrado, porque eu tenho dois fatores aqui, então eu coloco na forma de uma potência, certo? Então lembre-se que aqui são alguns exemplos que eu trouxe, tá bom? E deixa bem marcadinho o seu caderno aí, senão eu vou perguntar de novo se você marcou, certo, gente? E aqui esse ponto de interrogação que eu coloquei aqui? O que será que eu quero dizer com isso? E o número 0 e o número 1 que eu não falei em nenhum momento deles? O que você acha que o número 0 e o número 1 é? É primo ou é composto? Vamos pensar. Quais são os divisores do 0, gente? Os divisores do número 0. Você sabe quais são os divisores do número 0? Pensa aqui, qual o número que eu consigo colocar aqui na chave que dá para realizar a divisão? Eu posso dividir 0 por 1? Posso. Posso dividir 0 por 2? Posso. E 0 por 3? Posso. E 0 por 4? Também posso, porque se eu dividir 0 por 4, dá 0, 0 vezes 4, 0. Dá certinho a divisão. Então, quer dizer que o 0, ele tem infinitos divisores. Então, por esse motivo, ele não é considerado nem primo e nem composto. Tá? Então, marca aí que o 0 tem infinitos divisores. Vou perguntar se você está marcando no caderno aí. Tá bom? O 0 tem infinitos divisores. E o número 1, gente, quais são os divisores do número 1? Você já sabe? Pensou aí já? Os divisores do número 1 são apenas o número 1. Porque no momento que eu realizo a divisão, o único número que dá para eu dividir aqui por 1, ó, é ele mesmo. Porque se eu colocar 2 aqui, 1 dividido por 2, não dá uma divisão exata. Então, o número 1, ele tem apenas um divisor. Por esse motivo, ele não é nem primo e nem composto. Então, o 0 e o 1 são casos especiais. Anota no seu caderno. O 0 e o 1 não são primos e nem compostos. Ele não é primo e nem composto. Tá bom? Porque o 0 tem infinitos divisores e o 1 tem apenas um divisor. Tá bom, gente? Então, não caia aí nas pegadinhas, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre números primos e números compostos. E você marcou tudo aí no seu caderno, não é mesmo, gente? E eu quero convidar para você assistir a outra aula na qual eu vou explicar um método prático, tá? Que um matemático criou esse método para a gente determinar quais são os números primos. Aí eu vou fazer mais além aqui do 19, tá bom? Nós vamos encontrar até os números primos, até chegar no número 100. Mas não para por ali, a gente continua. Mas nessa aula eu vou fazer até o número 100, ok? Então, não deixe de assistir a próxima aula na qual eu vou fazer esse crivo de Eratóstenes. Para você que já está curioso em saber o nome, já vou acabar contando, ok? Então, espero você na próxima aula. Mas, ó, não deixa de se inscrever no canal da Giz. E se você gostou da explicação, ó, deixa um joinha aí para mim. E até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho